Programa Encartaz, oferecimento Topazio Cinemas. Olá, hoje eu quero começar o Encartaz de um jeito diferente. Já pedindo a sua inscrição aqui no nosso canal e o seu like nos nossos vídeos. Isso porque o canal estava em um crescimento legal e aí parou. Poxa, vamos fazer esse negócio crescer? Porque lá na frente, quando o canal estiver bombando, você vai poder dizer para os amigos Eu estava lá, entre os primeiros seguidores, quando tudo era mato. Você vai ver como eles vão ficar impressionados e morrendo de inveja de você. Bom, por falar do nosso canal no YouTube, na semana passada eu brinquei no título do vídeo que as estreias da semana eram encontros de gigantes, como o Godzilla e o King Kong e as maravilhosas atrizes Jessica Chastain e Anne Hathaway. Essa nova semana cinematográfica, que começa nesta quinta-feira, 4 de abril, está mais modesta. Mas olha, se bobear, oferece até mais qualidade, viu? São duas estreias, dois lançamentos, digamos, sombrios. Mas vamos começar logo com a principal estreia, que é um filme de terror. A primeira profecia conta a história de uma jovem freira americana que é enviada em serviço a Roma. Lá, no centro do catolicismo mundial, ela descobre uma trama para trazer à vida simplesmente o mal encarnado. Talvez o gênero cinematográfico mais afeito a remakes e continuações seja o terror. Provavelmente, mais do que em qualquer outro gênero, o sucesso de uma produção abre caminho para mais histórias dentro daquele universo. E geralmente não fica em uma só, não. Os produtores fazem logo um monte. Pode pegar aí, ó, Jogos Mortais, Invocação do Mal, Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino. Se você for mais longe ainda e pegar os clássicos dos anos 60, 70 e início dos 80, a mesma coisa. Carrie, a Estranha, foi refilmado. O Enigma de Outro Mundo é ele próprio, um remake. Tubarão, Psicose, O Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead, aquele que pra mim é o maior de todos, o Exorcista. Até o Iluminado ganhou uma tardia, mas ainda assim surpreendentemente boa, continuação, Doutor Sono. Eu acho que só tem um desses grandes clássicos do terror que continua sozinho, que é O Bebê de Rosemary. Ninguém continuou, ninguém fez remake. Tudo isso pra dizer que essa é a primeira profecia, é parte da franquia cinematográfica A Profecia. Que vem dessa época, que pra mim é a grande época do terror, que são os anos 70. Claro que, infelizmente, mais uma vez, mais do que em qualquer outro gênero, no terror, as continuações representam uma decadência em relação ao original. Eu não consigo pensar em nenhuma continuação de terror que supere o original. Aliás, pelo contrário. Em geral, as sequências acabam ficando muito abaixo dos originais. E aí, o caso de A Profecia é muito simbólico disso que eu tô falando. Você olha e vê claramente o negócio apodrecendo. O primeiro filme foi um enorme sucesso, ainda na esteira de O Exorcista, que veio três anos antes. É mais um caso de criança possuída. O que, aliás, é algo que sempre acrescenta um elemento assustador extra, né? Essa inocência corrompida pelo mal. Era um filme dirigido pelo espetacular Richard Donner, de Superman, o filme, de Os Goonies, de Lady Rock, o feitiço de Áquila, de Máquina Mortífera, e que tinha no elenco um ator acima de qualquer suspeita, e que conferia muito peso ao projeto, que era o Gregory Peck. Acabou com a oitava maior bilheteria daquele ano de 1976, que teve pesos pesados, como Rock, um lutador, todos os homens do presidente, King Kong, Nasce uma Estrela. E aí vem a decadência que eu falei. Já dois anos depois, saiu A Profecia 2, sem o Richard Donner e o Gregory Peck, mas ainda com um ótimo ator, William Holden. Apesar de ainda ter ficado em uma digna 18ª posição entre as maiores bilheterias de 1978, arrecadou menos da metade do primeiro, e é bem mais genérico que o primeiro. Mais três anos e chegamos ao terceiro filme, que vem com aquela sempre enganosa promessa de ser o capítulo final, com o subtítulo O Conflito Final. Richard Donner volta como produtor, mas não como diretor, e mais uma vez tem um bom ator no elenco, caso de Sam Neill. Mas a bilheteria, mais uma vez, despenca para 20 milhões de dólares, junto com a posição no ranking das maiores bilheterias daquele ano. Apenas a 36ª posição. Calma que piora. O quarto filme, A Profecia 4, O Despertar, não só quebra a promessa do filme anterior de encerrar a franquia, como sequer foi lançada nos cinemas. Trata-se de uma produção para TV, que saiu em 1991, com repercussão nula. É o tipo da obra que tende a enterrar uma franquia. Foi o que aconteceu, pelo menos durante um bom tempo, 15 anos. Até que, em 2006, ela foi ressuscitada pelas mãos do mesmo produtor do original, David Seltzer, e foi em forma de refilmagem. Teve a maior bilheteria da franquia em números absolutos. Mas, considerando a inflação no preço do ingresso, e os números cada vez mais estratosféricos das bilheterias mundiais, acabou só na 47ª posição entre as maiores arrecadações daquele ano. Agora, a profecia entra em um novo estágio, aderindo a onda das prequels. E esse novo filme tem, pelo menos, o mérito de fugir da tentação de achar que o jogo já está ganho, e aparecer com um produto genérico. Já pelo elenco, a gente percebe que esse não é o caso. Retomando a tradição lá no início, de trazer bons atores que dão credibilidade ao projeto, a primeira profecia conta com ótimos autores, como Bill Nighy, do inesquecível Simplesmente Amor, e que foi indicado ao Oscar no ano passado, o eterno Tywin Lannister, de Game of Thrones, o Charles Dance, Ralph Inneson, de A Bruxa, aquele sujeito que tem uma voz sinistra, inacreditavelmente grave. E temos a brasileira Sônia Braga, olha só que surpresa agradável. E essa não é a única ligação do filme com o Brasil, não. O primeiro diretor ligado ao projeto era Antônio Campos. Apesar do nome, ele é americano, é Antônio Campos. Mas a ligação dele com o Brasil é direta. Ele é filho do jornalista brasileiro radicado nos Estados Unidos, Lucas Mendes, que durante muitos anos apresentou o programa de TV Manhattan Connection, nos canais do Grupo Globo e depois, por um breve período, na TV Cultura. Antônio Campos dirigiu alguns episódios de séries de TV e alguns longas metragens. Talvez o principal desses trabalhos, o de maior repercussão, tenha sido o do último filme que ele comandou, pelo menos por enquanto, que é a produção da Netflix, O Diabo de Cada Dia, com o Homem-Aranha Tom Holland e o Batman Robert Pattinson. Eu não consegui levantar o motivo que fez com que ele saísse do projeto de A Última Profecia. Seja como for, o filme está em cartaz nos cinemas, com duração de 1 hora e 58 minutos e classificação indicativa 16 anos. A segunda estreia da semana nos cinemas é uma raridade, um suspense brasileiro. Uma família feliz traz Reinaldo Giannechini e Grazi Massafera, como um casal com três filhos. Tudo parece ir muito bem na vida desse quinteto, até que as crianças começam a parecer machucadas. O marido acusa a esposa de ter cometido a violência com os filhos, mas ela tem certeza de que não fez isso e começa a questionar a própria sanidade. E aí, quem é o grande vilão dessa história? Por algum motivo que talvez nunca entenderemos, nosso cinema parece um constante pêndulo entre as comédias e os dramas com crítica social. Pelo menos no que sai dos circuitos dos festivais e dos cinemas mais cult e chega ao grande público, dificilmente vemos algo diferente disso. Eu não quero e não posso acreditar que os nossos diretores e roteiristas não têm criatividade para bolar bons filmes de suspense ou de terror, ou mesmo uma ficção científica, uma aventura, uma fantasia. Talvez ainda seja demais esperar por grandes efeitos especiais, no padrão hollywoodiano. Mas com a tecnologia atual, dá pra brincar com muita coisa sem gastar muitas dezenas de milhões de dólares. O que não é nem o caso quando se trata de um suspense familiar como esse Uma Família Feliz. A história é baseada no livro de Rafael Montes, autor também da série Bom Dia, Verônica. Curiosamente, o filme chega aos cinemas na semana seguinte a Instinto Materno, que gira em torno da amizade de duas vizinhas, mães de dois garotos que também são amigos. Quando um dos meninos morre em um acidente doméstico, a relação das duas mulheres começa a se deteriorar numa espiral de culpa, inveja e paranoia. Instinto Materno oferece aquilo que uma família feliz também promete, um final chocante para surpreender o público. Nem sempre funciona. E esse é um problema de muitos filmes hoje em dia que se preocupam demais em chocar, em ser profundamente impactantes. Mesmo que o caminho para chegar a esse resultado não seja o mais lógico ou o mais bem construído, como é o caso do Instinto Materno. Mas tanto em um quanto em outro filme, pelo menos podemos confiar na dupla de protagonistas. Se Jessica Chastain e Anne Hathaway, vencedoras do Oscar, dão um show lá, aqui Reinaldo Giannichini, Grazi Massafera já superaram há muito tempo a desconfiança de serem só rostinhos bonitos. Os dois são excelentes atores. E eu quero destacar principalmente ela, a Grazi, que além de tudo poderia ter a pecha sempre suspeita de ser uma ex-BBB. Ela deixou isso tão pra trás que muita gente nem lembra desse passado dela no reality show. Ela é uma atriz com A maiúsculo e pronto. Dá pra confiar plenamente nela em um trabalho complexo como esse de uma mãe tão no limite do estresse que pode muito bem já ter cruzado esse limite pra chegar às raias da loucura. É o suficiente pra esse novo trabalho ser recomendável. Uma família feliz tem duração de 1 hora e 56 minutos e classificação indicativa 16 anos. E aí, vamos pro cinema? Então, tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topazio Cinemas. Obrigado por assistir! Obrigada por assistir! Tchau, tchau.